Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu ando recebendo bastante pedidos para falar sobre esfoliação corporal ou mostrar o esfoliante corporal que eu uso, se eu uso esfoliante. Eu estou gostando muito de esfoliar a minha pele. Eu estou fazendo bem certinho duas vezes por semana, mas aí também a hidratação corporal precisa aumentar porque a pele fica sensível. A pele pede por hidratação. E aí agora, com esse clima um pouco mais friozinho, não tão com aqueles dias de calorão intenso, eu acho que o corpo pede um pouquinho mais de hidratação e também esfoliação, porque a gente precisa ter aquela pele renovada, assim como os cuidados com o rosto, pescoço, colo, eu preciso estender esses cuidados aí para o corpo também. E eu quero falar para vocês uma esfoliação caseira que eu estou fazendo. Assim, eu reúno sempre aquilo que eu tenho em casa mesmo, e faço a minha esfoliação e a minha pele super aceitou. Eu sempre procuro fazer a minha esfoliação, montar ali meus produtinhos, no ato de esfoliar, no ato de tomar o banho, na verdade. Então, antes de ir para o banheiro, eu pego o meu potinho, as minhas coisinhas, misturo tudo e vou. Aqui em casa a gente usa muito um óleo de bebê. Eu já mostrei esse óleo em um outro vídeo, eu acho que de estrias, se eu não me engano, porque esse óleo é muito bom. Então, eu misturo um pouquinho desse óleo, e tudo sem medidas, assim, é o que eu acho que vai dar para esfoliar o meu corpo ali. Mistura também um pouquinho de açúcar. Geralmente a gente usa um açúcar um pouco mais grossinho aqui em casa, mas aí qualquer açúcar está valendo. Mistura também um pouquinho de sal. Sal fino mesmo. E geralmente eu também misturo um pouquinho de óleo de girassol, porque o óleo de girassol é ótimo para a pele, para deixar a pele macia, para ajudar a penetrar o hidratante que eu colocar depois da minha esfoliação. No banho, aquela coisa toda, eu tomei o meu banho e aí eu esfolio a minha pele. Eu sempre coloco mais pressão na parte das pernas, porque eu tenho um pouquinho de alergia como pós-depilação. E daí eu sempre coloco um pouco mais de pressão, porque eu acho que machuca um pouquinho mais os meus poros e fazem com que os pelinhos não encravem na hora de sair, na hora de nascer. E daí na hora de retirar, eu tento retirar, assim, os grânulos, né, do açúcar e do sal e tento fazer com que a minha pele fique com o óleo, sabe? Dá certo, assim, falando parece que não rola, mas na hora de fazer, vocês vão ver que dá certo. Então eu retiro ali com a água, assim, bem por cima, até tirar os grânulos. E a minha pele fica bem oleosa ainda. É assim que eu gosto de deixar. Aí eu desligo o chuveiro, né, e passo a toalha, assim, dando batidinhas, a pele fica sequinha. E, claro, depois eu coloco um hidratante. Eu uso qualquer hidratante, tá, gente? Eu já falei isso aqui também em alguns outros vídeos. Qualquer hidratante que tenha um cheirinho, assim, que me agrade, e, claro, né, que eu sinta realmente que a minha pele fique hidratada, eu gosto. Eu acho que a minha pele tá ficando bem bonitinha, bem luminosa. Assim, ó, quando o assunto é corpo, pele de corpo, eu... não é que eu nunca cuidei. Eu sempre cuidei, mas eu nunca cuidei tanto assim, quanto eu cuido, né, do rosto, do pescoço, dessa parte do colo. Mas agora eu coloquei na minha cabeça que eu vou cuidar um pouco mais. E daí tudo que eu for fazendo aqui, mesmo que seja caseiro, mesmo que seja bem simples, eu vou trazendo pra vocês. E o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.